Shazam! E aí galera, é bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês mais um vídeo de Pokéball Shepion Mano, não deixe de clicar no sininho aí do canal pra você não estar perdendo nenhum vídeo meu Conferir a descrição porque aí está todas as minhas redes sociais E também hoje, às 10 horas da manhã, teve um vídeo no canal da série Brackmans Então não deixe de conferir lá pra você vir lá também, é bem legalzinho lá, bem da hora, mano Então no final, sempre no final do vídeo, está aparecendo o vídeo que eu postei e pra se inscrever Então não esquece de assistir até o final desse vídeo E mano, nesse episódio de hoje, o trem vai ser louco Porque eu vou me vingar dos treinadores ultimates Eu vou lutar contra aqueles filhos da mães E no final também eu vou abrir, acho que alguma dessas aqui pra ver se eu consigo uma estrela do Nether Pra que é que eu quero essa estrela? Que é pra fazer a Life Orb, né? E eu vou precisar da Life Orb E também isso, eu quero me vingar E também quero mostrar pra vocês o poder de um Houndal O lendário cacho Mano, pra mim esse Pokémon tinha que ser lendário, velho Porque o Pokémonzinho me dá hora, mano Tirando o Gengar, sem dúvida, tirando o Gengar Pra mim, ele é um dos Pokémon favoritos Eu gosto muito do estilo dele Principalmente a mega evolução dele, que ele fica muito lindo Eu gosto muito desse Pokémon, sério Eu particularmente gosto muito desse Pokémon Houndal Eu acho ele muito estiloso Sempre achei, desde quando ele apareceu no anime, a primeira vez Eu sempre achei ele muito estiloso É diferente da Milhote E falando nisso, galera, Milhote desbugou Não sei, bom, eu reiniciei o Minecraft E pronto, ela voltou a ser Shiny Porque era estranho, porque o peixinho era Shiny Daí tipo, ela era Shiny Ela brilhava, só que não tava com a cor Daí lá, tinha bugado, tudo Mas olha que linda Mano, não merece o like esse Pokémon? Mano, é um dos Pokémon mais lindos que eu já vi na minha vida Sério, é um dos Pokémon mais lindos, considerado um dos Pokémon mais lindos que tem E eu acho ele muito lindo É sério Eu gosto muito desse Pokémon também E é muito forte Caraca, maluco É, é, é basicamente isso O nosso Gengar tá 70 Porque eu não dei o foco no Up pra ele Eu dei o foco mais no Swamper E no Houndal Eu estou hora de jogar Eu tô muito tempo jogando aqui Eu tô muito tempo Eu tô passando mal aqui já E eu fiz vários testes Então eu lutei já contra alguns treinadores E vi sim Que nós vai ter o potencial De ganhar Eu não sei O problema É que os treinadores sempre tem um lendário E o lendário que é o canal O lendário que é o BO Entendeu? Sempre vai ser o BO lendário Porque o lendário, né Tem um status um pouco mais alto Essas coisas básicas Mas Vamos tentar a sorte Vamos ver o que acontece Meu Milotic já tá 100 O Pokémon já tá 100 É, falta só A minha Togekiss Swamper E Houndal Aí depois disso Eu vou deixar o meu É, rapaz Depois disso eu vou deixar O meu Gengar Rapaz, cadê meu Pokémon? Sai da Pokémon, filho da mãe Aê, saiu Vem lá, Togekiss Vambora Vambora, filho É, mané Temos que ser alegres Deixa eu ver Kina vai arrebentar A boca do balão é tudo Então deixa eu dar um Analisado aqui Só que eu não sei pra onde ir Eu acho que é pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá pra ver o Pra cá É, eu vou pra cá mesmo Eu quero lutar contra alguns treinadores hoje Não todos Mas com alguns É Eu sei que tem um em cima da montanha Aquele lá Eu vou enfrentar ele Hum E depois nós também temos que enfrentar aquele da água ainda Ih, rapaz Tem tanto Pô, eu não sabia Bileira, vamos enfrentar Então esse boss aqui É Hum, deixa eu pensar aqui Eu vou começar com o Houndal Porque É Vamos começar com o Houndal Porque eu queria mostrar pra vocês a potência E até que nós tivemos sorte Então eu já vou dar um Nash aqui Porque dificilmente esse cara vai Nossa, eles vão recolher Nossa ideia Tá Vamos dar mais um Nash aqui Beleza Ele já tenta dar algum ataque Que eu sou imune Vou dar o último Porque nós podemos usar até 3 Ele tem um acúmulo de 3 E agora, filho Só hit kill Só hit kill, moleque Ah, mano Um Galeide O que que nós faz com o Galeide? O que que nós faz com o Galeide? Vai dar hit kill nele também, meu parça Não tem essa É assim que É assim que funciona aqui com nós Entendeu? É assim O Lug é um Pokémon Psique, né? Então o Dark Punch também vai dar dano pra caramba nele Também vai dar dano pra caramba nele Não vai dar tanto dano Porque ele é um Pokémon Tank Vamos fazer a Recover Tchau, meu parça Ih, chora pro cão lendário, meu filho Isso aqui não é qualquer Pokémon, não Isso aqui não é qualquer Pokémon, não Meu parça Ah, mano Me respeita, cérebro Me respeita Me respeita, por favor Que eu respeito Mano Não preciso de lendário pra ganhar esse trem aqui Ah, Metagross Você me respeita, Metagross Acabou? É o que, manuco? Acabou? Ah 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 Me respeita, por favor Precisei só de um Pokémon Mano Deixa eu... Cara, esse Radar é muito forte, velho É muito forte esse Pokémon Na moral O Pokémonzinho forte, viu? Mano, ele tá... Nossa Senhora, mano Esse meu xodó Meu xodó, meu xodó Meu xodózinho, mano Meu xodózinho Mano, não tem, velho Não tem esse Pokémon, velho Não tem pra cabeça esse Pokémon, mano Mano, você viu a potência Agora é 140 Eu não preciso fazer tudo isso, né? Eu só preciso jogar minha Togekiss Da... Um Nash Um Whis Battle Bass Roundal na veia Pode jogar o Pokémon que for Que vai ser... Hambrado, mano Vai ser limpado Mano, vai dar dó Nossa, agora dá pra deixar o meu... Meu Pokémon... Nível 100 Nossa, eu vou ficar lutando com aquele boss lá depois, mano Harry King de infinitas Nossa, que isso, moleque Mano, nunca achei tão fácil assim na minha vida Ah, mano, acho que não Acho que eu não vou lutar lá, mano É, não, eu não vou lá Porque, tipo... Meus Eevees não vai ficar tão treinado Se parar pra pensar, né? Porque Harry King não deixa os Eevees tão treinados É, beleza, galera Tava pensando aqui o que fazer agora Agora o que eu vou fazer Vai ser abrir essas minhas Lucky Blocks Minha Pixelmon Por quê? Porque essa aqui vai ser a última vez Definitivamente Pra ver se eu consigo uma Life Orb Se eu não conseguir Aí eu, sei lá Vou ter que tentar com bosta, tá ligado? Mas é meio complicado Então eu quero tentar essa minha última sorte Aqui Porque daí eu quero fazer, tipo Uma maratona contra todos os teammates que tem Mano, você já viu que o meu time tá pesadão Nós temos o nosso Howdown Que rebenta todos os psicos Que aparecem na nossa frente E, velho Nosso time tá pesado, mano Eu não sei se eu vou conseguir ganhar, né? Esse aqui Mas que tá divertido pra mim, tá, mano Isso que importa Ganhando ou perdendo, mano Eu tô me divertindo Fazendo uns times maroto Que dá pra ganhar Enquanto se você usar um time desse aí Num Pokémon Shadow Um Pokémon assim Você vai ter um resultado muito bom Porque infelizmente De Pixelmon Ele é tudo bugado Ele só dá prioridade pra Tiranitar, Mewtwo Pokémon lendário Ou Dragonite É basicamente isso É... Mas certeza se você usar Esses Pokémon aqui Porygon Millard Round Down Então ainda mais Round Down Mega Você vai ter um ótimo resultado Enfim Vamos abrir aqui Eu vou começar abrindo As minhas Luck Pra ver se vem o... O que eu quero Não, não é bem isso que eu quero Mas tudo bem É... Não, também não é bem isso Vamos quase lá Eu quero a estrela do Nether Não, também não quero isso aqui Eu quero a estrela do Nether mesmo Estrela É Estrelinha bonitinha Deixa eu ver aqui Não quero essa espada Também não quero todas essas ovelhas Nossa Senhora, meu parça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Um castelo de... Nossa Senhora Oh, mas... Não Não, não é o Beacon Ah, beleza Que se íamos Olha a estrela do Nether Fechou Uma Uma Life Orb já feita Maldita lava Maldita Tá, não tem problema Vamos tirar a brinda aqui Meu Deus do céu Nossa Senhora Nossa, corre Corre, maluco Corre, meu parça Fazer a dor a boca do balão É o pé do frango que tá azedo Não Sai Filho da mãe Não vai me deixar em paz esse Pokémon Nossa, aqui eu tô bem Beleza Poçãozinhas Vamos pegar tudo Quero só abrir tudo isso aqui Ah, vem outra estrela do Nether aí Na moralzinha Nossa, quer ver eu estourar tudo, galera? Quer ver como estoura tudo? Vou estourar tudo que precisa disso aqui Rarararará Foi tudo Foi tudo Puxa o lepo Mano, eu só quero mais uma estrelinha do Nether, sabe? Duas Acho que é o dois Acho que é dois que eu vou usar no meu Eu não sei Mas que coisa dá pra dar o famoso Multipliquei Todo mundo conhece isso aqui Como que faz Então, sem problema Meu Deus do céu Meu Deus do céu É a última Corre Brasil Agora a gente tem que abrir É... Meu Deus do céu Que slime é essa, mano? Caraca, maluco Deixa eu ir em paz Falou Eu quero agora abrir isso aqui E ficar só a vontade Já finaliza Ouro Não, não quero ouro Nossa, galinha Obrigado Obrigado, galinha Não queria você não, tá? Não gosto de ser Não gosto mais de pokémon Não gosto de pokémon Eu não quero pokémon Eu quero... Na verdade, não sei o que eu quero Eu só tô abrindo isso aqui Opa Opa, isso aqui eu quero Isso é... Opa, Marcos é vivo Eu quero também É... Que pode vir coisa boa Que pode vir coisa ruim Nunca pedi Harry Candy Nossa Senhora, meu parça Veio bom É... Tecnicamente é bom isso aqui Mas pra quem não vai ter... Não vai capturar lendário Ah, ótimo Dá nada Deixa eu fazer um subinho aqui de... De Luckman Quantos que eu consegui? Quanto a Master Ball? 21 eu tenho Nossa, tem bastante Eu posso usar pra capturar Sei lá, mano Sei lá que eu posso fazer com isso aqui Na moral Nem eu sei Nossa Que legal Esse pokémonzinho aqui é legal também Eu não quero ele É onde eu vou ler? É É... Não, não quero Não quero um Eevee também Ah... Não quero Meta Tank Se fosse Meta Gross Eu capturava Opa, opa, opa Calma lá Calma lá Fica aqui próximo Charmeleon É você que eu quero Você eu quero 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 Eu vou capturar Vou Vou capturar com o Master Ball Porque você merece Obrigado Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa aqui Você também quer vir pra mim? Quer vir pro meu time também? Quer vir? Quer vir? Quer vir? Quer vir? Não, né? Também não quero você ir pro meu time É... Eu não quero você ir pro meu time, não Deixa eu continuar quebrando aqui Ah... Luxário Um Creeper Um Fortress Um... Itens ali que eu não quero E esse aqui Eita, corre Brasil Beleza Conseguimos Pôr menos um pokémonzinho Da hora Que é o nosso Charmeleon Vou evoluir ele pra Charizard Vou dar um Um grau nele Pra ver como que ele fica Dependendo de como ele ficar Dá pra nós até encaixar em algum Eu ver com quem eu vou contra Eu posso até encaixar ele Tá ligado? Dá pra nós ver O que nós pode fazer É... Mas por enquanto Não... É basicamente isso Esses pokémon vão ficar tudo aí Porque eu não quero nenhum deles Tá aí Não quero Metagraw Não quero esses pokémon não Não fui meu coração Eu não quero esse pokémon não Não quero Não quero Não quero Ah, sei lá Eu gostei desse meu time aqui Conseguiu falar aí, galera Gostei desse time Perdendo ou ganhando O importante é eu ter gostado Do meu time Realizar Tipo, mano Eu tô satisfeito com o time Que eu tô montando aos poucos Mesmo não ganhando Eu tô satisfeito Tá ligado? Mas enfim, galera Se você gostou desse vídeo E quer que eu traga mais Já sabe o que deve fazer Tem que deixar aquele like Poladão Se inscreve no canal Não deixe de conferir Os outros vídeos do canal E é isso aí O Skazinho vai nessa Falou E... Poué Poué